A, S, M, R Maria, 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 Maria Eu vou até escutar uma musiquinha enquanto ele não acorda Ai meu Deus, essa era a música que tava tocando quando ele me olhou pela primeira vez Calma bebeda, meus melhores amigos Calma bebeda, meus melhores amigos Vou trocar Revoada 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 Eu tava cantando muito alto Desculpa Laranja E daí a gente ficou pela primeira vez ontem Nascemos pra ficar juntos Amor A acompanhar Acompanhando 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 Eu tinha certeza Caiu duro Caio duro no meu carro Eu ia falar no chão Mas eu tava no meu carro Então foi bem Então foi bem confortável Eu ia falar Eu ia falar no chão 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 Então eu não posso Eu não posso me ganhar Eu não possoiesz Eu não posso mais gastar dinheiro Há muito tempo Eu te conheço Desde que você terminou Com a sua namorada Da Fundamental A Amanda Aí depois Vem a Cristiane, a Larissa Qual que era o nome daquela baixinha Bonduda Essa mesmo A Gabi A Gabi me contou tudo sobre você Ela achava Que eu era a psicóloga dela Não sabia que nem diploma eu tenho Mas ela nem pagava Então isso que importa É tão fácil Enganar as pessoas hoje em dia Só pra obter informações Entendi Você tá começando a se apaixonar por mim Fico muito feliz Só como presente Por você ter admitido isso Que é lógico que Já estava previsto Também Olhe pra mim E olhe pra você Parecemos até irmãos De tão alma gêmeas Meio problemático Talvez Porque não era pra gente parecer irmão Era pra gente parecer casal Mas eu Com você E você do meu lado Somos o casal Perfeito 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 E eu vou trazer aqui pra você Amendoim Japonês Como assim vida Como assim você é leste Comendoim Vai ter que comer Porque é o que tem Eles já me viram te carregando Se eu for comprar mais comida Eu vou achar que tem alguma coisa De ano E eu não quero que alguém Interrompa a nossa lua de mel Você quer? Hum Eu sabia que não Mas antes de comer Você tem que lavar as suas mãos Né? Buriti Buriti Grazinha E eu trouxe aqui Uma água micelar Porque você Não vai ficar saindo Pra usar o banheiro Nananina não Não vai Vai que no meio do caminho Você encontra uma mulher Ou você se assume gay No banheiro masculino No banheiro masculino E me larga Eu quero você só Pra mim Literalmente Relaxa Já peguei seu celular Não Não vou te contar Antes de dar seu celular Mas eu peguei ele E mandei mensagem Pra sua mamis Pro seu babis E pros seus dois irmãos O Vitor E o Eduardo E a lógica Que não podia faltar A sua melhor amiga Aquela Da Roberto Falando nisso Você nunca mais vai ver a Roberta Tá? Se você tentava É ela Alguma coisa Muito ruim Vai acontecer com ela Então eu e de você Nem tentava Tá bom E então Vamos lavar a sua mãozinha Com essa água micelar Perdoe os barulhos de fundo Infelizmente o lugar que eu tive que alugar Pra te manter em cativeiro Não é muito recomendado Porque ele é muito barulhento Mas sabe o que cabia no meu salário Como você pode ver Você vai almoçar Amendoim Mas é um pouco mais gourmet Porque geralmente Nos meus outros casos As outras pessoas que eu Manteve e não tinha comigo Por um tempo Só comi um Bolacha de água e sal Você já tá comendo Amendoim Não liga que você é alérgico A gente comprou um remédio E tá tudo bem E tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Eu trouxe também Um algodãozinho Que não é pouca coisa É aquele algodãozinho De disco Uhum Pra poder lavar as suas mãos melhor Porque toalha a gente não tem Trabalhamos com coisas Descartáveis Porque não temos Máquina de lavar roupa E eu não vou lavar roupa Você lava roupa? Sabia que não E também não vou mandar Pra Betty A empregada do meu pai E eu lavar Porque senão ela vai desconfiar E da última vez Ela encontrou um pouquinho De sanguinho Embaixo da minha cama Que era onde eu tava Mantendo o meu ex-namorado E a louca Surtana Que chamava a polícia Ai meu papis Deve que dar 10 mil Pra ela Ficar quietinha Porque afinal de contas Afinal de contas Afinal de contas E assim que ele conheceu Minha mamis E eles tão juntos Até hoje E ela não reclama não Ganhou lipos Silicone Inoplastia Cabelo Nada naquela mulher Cachorro Os cachorros Tão suficientes Não cala a boca Eu devia ter alugado Um hotel Cinco estrelas Ou um Hotel com M Pra te deixar um pouco Porque aqui Tem muito cachorro E eu não quero Que te atrapalhe Né vida Não quero Não quero Mas então Tudo naquela mulher É feio Me surpreende Agora tá bonito Né Porque pagou Pra ficar bonito Me surpreende Que eu tenha vindo Tão bela Lógico Eu puxei pro meu pai Meu pai Meu pai Porque tudo em mim É natural Por enquanto Mas Se você quiser A gente pode mandar As coisas em você Tudo pelo meu príncipe Meu príncipe Amor Da minha vida Amor 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 Você viu isso, amor? É tudo de igualidade Para o meu precioso Vamos lá limpar essas mãozinhas Faz assim, ó Faz assim, faz assim Esse primeiro mão de cada vez, tá? Estou com a mãozinha Você tá muito lindo hoje, sabia? Mas lindo ainda, porque até ontem eu acho que a Piquê a cada dia que passa eu fico mais apaixonada por você. Vira a mãozinha pra eu limpar o outro lado, tem que limpar tudo certinho. Principalmente em época de pandemia. Relaxa, você ainda pode beijar minha boca. Porque eu sei que eu fui o seu melhor beijo, não fui? Não fui, não fui, não fui? Como assim foi sua ex-namorada, Carla? Eu vou matar a Carla. Fala agora que eu fui o seu melhor beijo. Ai, eu sempre soube, eu beijo muito bem. Eu sempre soube, eu sempre soube, eu sempre soube. Agora que suas mãos estão debitamente limpas, eu vou te dar o seu almozinho. É a menininha da amêndoa, 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 amêndoa. Se você não quiser agora, você pode guardar. A validade vai até 29 do 5 de 22. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, senta-se em casa, viu? Ali tem uma cadeirinha, aquelas de praia, muito da confortável. Que você pode deitar, pode transformar de mesa, pode até fingir que é um carrinho de brinquedo. Pra você se divertir, enquanto eu não estiver aqui. Porque eu tenho que fazer compras, eu tenho que sair com os meus amigos, ir em festas. Ou seja, minha vida é muito complicada e muito desgastante, normalmente. É um trabalho efetivizada. E de alguns hobbies. Só deixa eu te perguntar, faz tempo que você tá apaixonado por mim? Entendi, você olhou pra mim, foi amor à primeira vista, é isso? Entendi, entendi. Nossa, a pancada que eu te dei na cabeça com aquela garrafa de ice, deve ter sido muito forte, né? Você demorou muito pra acordar, amor? Muito mesmo? Demorou cinco horas, cinco horas. Cinco horas. Ou você tava com muito sono? Você ia voltar a dormir agora? Pode dormir, agora eu tenho minha faculdade. Sim, eu estudo. Eu faço adulto e moda. Um, duas faculdades muito famosas. E você, você trabalha? Pode deixar que eu vou mandar uma mensagem para o seu médico, falando que você tá muito doentinho. Que você não pode aparecer no trabalho hoje. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E para os seus professores, que você vai viajar para a Itália comigo, com sua nova namorada. Tá bom? E também vou mandar para o seu, quem é o seu melhor amigo? Qual eu esqueci? Matheus, né? Desde os, não fala, não fala, eu sei. Sete anos, estarão no primário. E, não, não eram amigos no nono ano, né? Eu vi o post do Matheus do Facebook. E eu sei toda a sua vida, amor. Você não pode mentir para mim. Porque eu vou saber se você tiver mentindo. Eu vou saber, eu vou saber, eu vou saber. Então, eu vou mandar uma mensagem para ele, falando que você tá muito apaixonado. E que você nunca sentiu um amor tão intenso. E eu acho que ele vai acreditar, né? Porque, olha para mim. Agora eu tenho que ir, daqui três horinhas, porque eu só assisto as três primeiras aulas. Daqui três horinhas eu volto. Talvez quatro, se eu decidir ir no shopping, fazermos comprinhas para nós. Na verdade, é para mim que fica mais bonita para você. Tipo umas vejeis novas. Se divirta com a sua cadeira de praia barra moto, barra carro, barra cama. Porque você não vai dormir comigo? Todos os dias eu não gosto de ficar tocando em mim. Eu não gosto de ficar tocando em mim quando eu durmo. E come seu amendoim, viu? Não esquece, ele vai estragar dia 23. Dia 29 do 5. Você tem dois meses para comer. Aí daqui dois meses eu compro outro. Dois meses não. Um mês. É? Um mês? Não sei, não sei. Não vou te contar que dia é hoje. Para você não ter noção de tempo. Não ter noção de tempo. Boa noite, amor. Daqui a pouco eu volto. Não sinta saudade. Sonha comigo, viu? Sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. E aí, vamos lá.